0,6 da outra, mais aí tem o resultado. Eu vou dar um presente para todos, porque eu conversei com a comissão. Toda a nota que eu ditar agora, eu vou retarar o número inteiro, o 0,8, o número inteiro para cima, tá bom? Mas aqui tem o resultado somatório, para definir a gícara. E eu vou anunciar primeiro o terceiro lugar. Chega, cara. O terceiro lugar. Ficou com a equipe... 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 Acabei mostrando que saiu o primeiro, porque quando eu falar o quinto, o quarto, já começa... Eu vou falar o terceiro, depois eu falo o quinto, e o quinto. Então, esse é o lugar, esse é o lugar, esse é o lugar... O quinto... O quinto... O quinto... G 7,6, portanto eles vão para a nota 0,8 em segundo lugar, o 79,6, 79,6 é o Kipi Vermelha. 1,8 em segundo lugar, o Kipi Vermelha, o Kipi Vermelha, o Kipi Vermelha, Ação! É o Guilherme! Ação! 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 Vou fazer vai nesta ... Veja! Veja! Vai nesta velha! O Guilherme preta! • Ta plantar o regresso verde! Por które no regresso verde! Letra цветa romancrata! Sejamidas star PV O Guilherme preta e torne tu empresaon cel oss Strangers! Trompa de preso, o senhor que mostrou Nós vamos no IEF e teremos campeão Trompa de preso, o milhão é o seu que ama Tem o que me garantir de milhão com ação Trompa de preso, o senhor que você faz